Tua presença, Jesus, é o meu prazer Tua vontade, Senhor, é o meu querer Tua presença, Jesus, é o meu prazer Tua vontade, Senhor, é o meu querer Minha alma Te deseja, meu coração Te adora Meu corpo a Ti anseia Agora, tudo que há em mim, quero ofertar a Ti Diante do altar Minha alma Te deseja Meu coração Te adora, meu corpo a Ti anseia Agora, tudo que há em mim, quero ofertar a Ti Diante do altar Tua presença, Jesus, é o meu prazer Tua vontade, Senhor, é o meu querer Tua presença, Jesus, é o meu prazer Tua vontade, Senhor, é o meu querer Minha alma Te deseja, meu coração Te adora Meu corpo a Ti anseia Meu corpo a Ti anseia Agora, tudo que há em mim, quero ofertar a Ti Diante do altar Meu corpo a Ti anseia Agora, tudo que há em mim, quero ofertar a Ti Diante do altar Diante do altar Não dá pra viver mais sem Ti, Senhor Posso existir sem o Teu amor Então vem, recebe de mim Tudo que sou, entrego a Ti Tudo que sou, entrego a Ti E outra vez, quero provar o Teu favor Glória Legenda Adriana Zanotto